o salve galera do youtube está começando aqui mais um vídeo para o canal otwiz toys collection seu canal de minis brinquedos em geral e games seguinte pessoal vídeo de hoje estou aqui com dois modelos que foi de uso dos meus filhos tá dois modelos que me chamaram muita atenção aí é justamente por ser totalmente de plástico são duas minis aí 100% de plástico mas são duas minis aí que apesar de ser totalmente plástico aí são duas minis que chamam muita atenção pelos detalhes são duas minis muito ricas em detalhes eu não sei dizer a escala não tem mais a caixa dessas minis e embaixo também não fala a única coisa que fala é que é da Roma brinquedos tá jóia essas miniaturas você encontra até hoje aí em loja de de brinquedos aí em geral eu já vi várias delas tá com variações de cores até vou começar aqui pelo Uno Fiat Uno e então vou tirar o outro aqui porque eles são maiores vou fazer até uma comparação aqui para vocês verem para o tamanho de um Hot Wheels para o tamanho desse Uno realmente porque eu não sei dizer a escala tá também não vou chutar também porque eu realmente não sei então vamos começar aqui pela lateral desse carro deixa eu colocar aqui começando aqui pelas rodas olha a riqueza de detalhes dessas rodas pessoal olha só que beleza como são bem feitinhas as rodas até o detalhe da Fiat tem escrito aqui até o detalhe das furações aqui dos parafusos tá vendo da roda é tudo em plástico tudo tá pessoal porém é muito rico ao pneu perfil baixo lateral tá vendo tem até o detalhe aqui ó Uno isso aqui é um adesivo retrovisor bacana tá vendo muito bacana detalhezinho das maçanetas aqui ó o vídeo totalmente fechado aí no subfilme tem um carrinho como eu já disse mais de três anos aí de uso porém tá em excelente estado ainda algum algum detalhe ou outro acaba passando igual esse detalhe aqui do dos adesivos tá pessoal mas é normal né as crianças brincaram com ele e olha o detalhe aqui os faróis olha que beleza pessoal como que essa mini é muito rica aqui tem um detalhe aqui um ano escrito aqui o farol aqui de neblina aqui embaixo beleza até o detalhe aqui ó da da seta aqui do lado olha que beleza deixa eu melhorar essa luz aí só Muito bacana A alta lateral aqui É igual Olha a traseira O farol Essa mini está bem detalhada Mas a estrada está muito mais detalhada Já vou mostrar para vocês Então É uma mini sensacional 100% plástico Aqui como eu disse para vocês Arruma veículos, mas não fala a escala Não tem falando a escala Não tem como saber a proporção Para o tamanho real Vou deixar ela aqui de lado Vamos pegar a estrada A estrada ainda está mais detalhada Já vou mostrar para vocês Aqui agora Vou botar ela aqui Beleza, já vou melhorar Aqui Aqui já está jóia Já dá para ver Olha a riqueza de detalhes Olha esses detalhes Da linha de ventre Do Fiat Strada Adventro Olha o detalhe dessa maçaneta Como que foi bem feito Olha as linhas do carro Olha a tampa de combustível Aqui certinho Está vendo as linhas todas do carro Isso aqui é de encaixe Infelizmente Esses dois retrovisores Infelizmente não tem mais Os dois lados Como eu disse É uma mini de muitos anos Mas está em perfeito estado ainda Olha as rodas O que me chamou muita atenção Detalhes dessas rodas Como são bem trabalhadas Olha os parafusos Olha que perfeição Está com uma mini Totalmente plástica Está muito linda Muito linda mesmo Vamos passar aqui Para frente Olha a frente Dessa estrada Olha os faróis dela Está vendo até Para ver os canhões Certinho aqui dentro A imitação Olha a seta Olha que perfeição O cariz da Fiat aqui Aqui está falando Nova estrada Na frente Aqui o outro farol Um pouquinho desgastado Com o tempo Deu para ver Bacana aí Olha só Olha o capô Olha a cor do carro Que beleza Isso que é de plástico Pessoal É tipo assim O que chama atenção Justamente é isso Você é uma mini Totalmente de plástico É A riqueza de detalhes Olha Vou botar esse carro Olha que beleza Dá nem para dizer Você olhando assim Que falar que é de plástico Não sei o que você Toque ela Toque nela Aqui é a parte da caçamba Olha Até a parte de dentro Aqui É perfeita Olha aí A traseira Olha a traseira Desse carro Pessoal Estrada Aí aqui 1.8 16 Volvos Luca Aqui é a versão do carro De ventre Detalhe da Fiat Olha o farol Que bacana Nova estrada Novamente Aqui atrás falando Vou botar ela assim Para vocês verem melhor Olha aí Que beleza Como é rico em detalhes Esse carro Pessoal O Uno Está muito bonito Mas a estrada Realmente Está aqui em cima Aqui Essa parte aqui Do rec Que fala Está bem bacana As rodas Muito bonitas Vou botar de perfil Aqui Olha que beleza Então É esse vídeo Que eu queria trazer Para vocês hoje Já tem bastante tempo Essas duas minhas Foram Bastante coisa ainda Para mostrar Aos poucos Nós vamos atualizando O canal Então É isso Eu vou terminando Por aqui Para não estender Mais esse vídeo Um grande abraço A todos os colecionadores Todos os amigos Que estão apoiando o canal Um grande abraço Eu vou ficando por aqui E fui pessoal Um grande abraço Um grande abraço Obrigado.